Conforme anunciado, nós estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios o novo comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, o Major Ronaldo Moreira de Araújo. É o nosso entrevistado do dia para a gente falar um pouquinho do trabalho da Polícia Militar. Vocês têm visto aí nos últimos dias a presença maciça de viaturas nas ruas da cidade, policiais, operações, o que fazia um bom tempo que a gente não via em Três Lagoas essas operações. E nos últimos dias isso está acontecendo. É sobre isso que a gente conversa agora com o comandante. Primeiro eu quero agradecer. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Seja bem-vindo ao RCN Notícias, Major. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de levar informações, de trazer informações para que vocês levem a população de Três Lagoas e a quem nós devemos satisfação. Bom, comandante, primeiro eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, né? Já que o senhor assumiu o batalhão recentemente, em janeiro, foi a troca de comando aqui em Três Lagoas. Eu gostaria de saber um pouquinho mais. Quem é o Major Moreira? De onde o senhor vem? Bom, eu entrei na Polícia Militar em 1998. Já tenho 25 anos de casa. Trabalhei grande parte da minha carreira nas operações especiais. Eu trabalhei na SIGCOE, trabalhei no BOP, no Batalhão de Operações Policiais Especiais, em Campo Grande. E trabalhei desses 25 anos também, dois anos na Corrigidoria da Polícia Militar. E agora eu recebi a grata satisfação e uma honra de vir comandar o batalhão em Três Lagoas. Já conhecia a cidade? Já conhecia a cidade. Vim algumas vezes aqui dar instruções aos policiais militares aqui de Três Lagoas e também de passagem. Bom, comandante, qual que é a sua linha de atuação? O senhor já assume o segundo comando? Sabendo dos principais problemas de Três Lagoas, qual que é o planejamento, a meta de trabalho do senhor como comandante? Bom, primeiramente, nós não conseguimos fazer um planejamento se nós não conhecermos aquilo com que nós trabalhamos. Então, a primeira coisa que eu fiz, que nós estamos fazendo, os policiais do batalhão, é fazendo um levantamento das anormalidades e de como está a segurança pública de Três Lagoas. A Constituição Federal nos deu uma missão grandiosa, que além da segurança pública, nós trabalhamos também com a tranquilidade pública e com a salubridade pública. Então, nós devemos entender como que está Três Lagoas e quais são as anormalidades nesses três setores. Já fizemos os levantamentos e já temos ações desenvolvendo-se neste momento e também ações por virem, para transformar Três Lagoas em uma cidade ainda mais segura. Ou seja, o senhor já fez um planejamento do que pretende fazer à frente do segundo batalhão. Esse é o primeiro passo. Saber dos principais problemas, o que precisa ser feito. Sim, hoje nós sabemos os principais problemas na segurança pública, principalmente aqui em Três Lagoas, porque todas as situações de segurança pública, existem as condições iniciais determinantes. Essas condições iniciais determinantes, quando elas são intactas, nós conseguimos prever o futuro da segurança pública. Mas quando elas são alteradas, o futuro fica incerto. Então, nós estamos estudando, sabendo quais são as condições determinantes iniciais favoráveis à segurança Três Lagoas. Estamos trabalhando nisso fortemente para a gente regularizar aquelas ações iniciais que foram transformadas e ainda algumas ações que estão por vir. Nós estamos trabalhando hoje com outras instituições, trabalhando com a prefeitura municipal, trabalhando com outras polícias aqui do município e também vamos trabalhar principalmente com a população de Três Lagoas. Porque a Constituição Federal nos traz essa missão da preservação da ordem pública, mas também remete ao cidadão, que somos nós também, a responsabilidade com a segurança pública. Então, nós todos temos que trabalhar em conjunto, tanto as polícias quanto os cidadãos de Três Lagoas. Quais são os principais problemas já detectados em Três Lagoas, no setor da segurança pública, que vocês entendem que é necessário já atacar de imediato? Hoje o principal problema de Três Lagoas nós consideramos o furto. E aí eu entro e aproveitando o ensejo, eu digo que o cidadão, ele deveria também se comportar de uma forma preventiva. E qual é essa forma preventiva? Quando eu falo de condições iniciais determinantes, é aquela condição que elas ficarem alteradas, a gente sabe que não haverá furto. Um exemplo é os furtos de bicicleta em Três Lagoas. Nos últimos três meses, nós fizemos levantamento, todos os furtos de bicicletas em Três Lagoas ocorreram na frente de algum estabelecimento comercial em via pública com a bicicleta destravada. Então, quando você sai com a sua bicicleta, deixa na frente de um mercado, vai fazer compra e trava a sua bicicleta com um cadeado, possivelmente, quando você voltar, a sua bicicleta estará lá. Então, essa é a condição determinante inicial. Quando você deixa ela destravada, aí o futuro é incerto. Quando você voltar, ela pode estar lá, ou quando você voltar, ela não estará lá. Então, nós fazemos a nossa parte, que é um policiamento preventivo intensificado em Três Lagoas. Nós estamos trabalhando, todas as vezes que nossas viaturas saem para a rua, elas saem com um planejamento pré-determinado, atacando as principais distorções na segurança pública, mas isso não é o suficiente. Nós temos que trabalhar também, cuidar dos nossos bens na nossa vida privada. Então, eu conclamo aqui, eu solicito a população de Três Lagoas para que cuidem dos seus objetos. Quando sair com um veículo, tranque os veículos, porque se existe trava, se existe vidro nos veículos, obviamente que é para serem usados. Então, isso faz parte dessas condições iniciais. Então, se preocupem com essas condições iniciais, que nós também faremos a nossa parte, que é o policiamento intensificado em Três Lagoas, para garantir a segurança do cidadão de Três Lagoas. Em relação aos arrombamentos e furtos a estabelecimentos comerciais, semana passada nós tivemos pelo menos 15 furtos desse tipo. Isso se deve aqui? Sim. Três Lagoas é uma cidade que tem crescido exponencialmente. Vai crescer ainda muito mais com investimentos externos que estão chegando a Três Lagoas e nós estamos nos preparando para isso. Quando eu digo das condições iniciais, possivelmente nós estamos, neste momento, fazendo um levantamento, um estudo. Já chamei os comerciantes do varejo para virem para uma reunião e nós vamos fazer uma apresentação para eles justamente sobre essas questões determinantes, para que eles tomem algumas precauções também. E nós estamos direcionando o policiamento nos horários de maior incidência, estamos fazendo o levantamento da mancha criminal, onde estão ocorrendo. Já determinamos um quadrante onde esses furtos ocorrem e também ocorrem algumas residências, mas nós estamos tomando providência já nesse sentido e vamos atacar diretamente o problema. Que a causa são pessoas desocupadas na rua, são viciados em drogas, que para comprar ali eles vão lá e fazem pequenos furtos, só que esses pequenos furtos, às vezes eles vão lá e pegam moedas, mas causam um dano muito grande ao comerciante. E tudo isso nós estamos fazendo um levantamento, um estudo, e nós vamos nos reunir com os comerciantes de Três Vagoas e vamos falar sobre essas questões determinantes. Além, obviamente, de intensificar nossas atividades direcionadas. Pois é, porque as pessoas poderiam colocar, mas eu tenho meu estabelecimento, ele está fechado. Na verdade, esses bandidos não teriam que estar presos, enfim. Mas é toda uma questão também muito social, quando o senhor coloca a questão dos usuários de droga, que a gente sabe que, infelizmente, muitos não ficam presos. Furta hoje, daqui a pouco está nas ruas novamente, continua aprontando. Então, nesse sentido que os comerciantes também precisam se prevenir, estar melhorando a questão da segurança, tendo grade na frente dos seus estabelecimentos comerciais. A gente sabe que não deveria ser isso, não teria essa necessidade. Só que, diante da atual situação, hoje se existe isso, que as pessoas também façam um pouco mais. Sim, é quando nós falamos em prevenção ao crime, por vezes as pessoas entendem que a polícia militar, ela tem a competência e a missão de prevenir a qualquer custo. Nós estamos alocados dentro da prevenção, na prevenção secundária. O que é a prevenção secundária? É aquela prevenção que impede o criminoso, quando ele já é criminoso, de cometer os crimes. Ele diz, se eu cometer o crime, eu vou ser preso, vou ser acusado, vou ser condenado e vou ficar preso. Então, isso impede ele de cometer os crimes. Mas, quando isso não ocorre, essa prevenção secundária, onde nós estamos alocados, ela enfraquece. Mas existe também a prevenção primária, que é família, é aquilo que é os indutores da criminalidade. É onde a prevenção trabalha nos indutores da criminalidade. É o que impede de qualquer cidadão que se torne um criminoso. Quando essa primeira prevenção falha, aí nós trabalhamos a segunda prevenção. E, por exemplo, essa postura do cidadão relacionada à segurança também é uma prevenção primária. Então, quando essa prevenção primária falha, é que nós atuamos. Então, nós vamos trabalhar também essa prevenção primária. Nós estamos já em contato com alguns representantes da prefeitura. Já pedi uma reunião com o prefeito para a gente trabalhar também isso, para a gente trabalhar em conjunto, porque como a responsabilidade é de todos, e o prefeito é totalmente enganjado nessa questão da atividade policial, da preocupação com o município, nós já temos marcado para a gente trabalhar junto. Trabalhamos junto com a Polícia Civil. Quando a gente não consegue prevenir o crime secundariamente ali, a Polícia Civil está fazendo um excelente trabalho de identificação desses autores e de prisões desses autores. Ontem ainda, a Polícia Civil prendeu um indivíduo que já era responsável por nove furtos, se eu não me engano. Então, nós estamos trabalhando forte. Alguns meses nós prendemos um indivíduo que já tinha 12 passagens por furtos aqui em 3 de agosto. Então, nós estamos trabalhando de forma incansável. É uma missão que nós temos, nós estamos trabalhando de forma incansável e vamos trabalhar duro nessa prevenção secundária. E existe a prevenção terciária, que é a reabilitação do preso e a reinserção dele na sociedade. Voltar à sociedade como um cidadão de bem e que ele não cometa mais crime. Então, é um ciclo e nós estamos dentro desse ciclo, nessa prevenção. Então, nós estamos atuando aqui com planejamentos, e estamos conclamando, estamos solicitando outras instituições para que a gente trabalhe em conjunto, para que um saiba do trabalho do outro e a gente consiga trabalhar em conjunto de forma cooperativa na Segurança 3 de agosto. Bom, inclusive, vocês já iniciaram a Operação Cidade Tranquila. A gente viu aí viaturas da polícia nas ruas da cidade, foi realizando blitz, inclusive. Fala para a gente um pouquinho desse trabalho. O senhor pretende dar continuidade a isso, a essas operações? A partir de agora, no seu comando, a gente vai ver mais a presença de viaturas, policiais nas ruas. Essas operações serão constantes? Sim, essas operações serão constantes. No último mês, nós iniciamos essa Operação Cidade Tranquila. Estamos operando, como eu disse, num quadrante pré-determinado, onde a incidência do crime é maior do furto e onde, nos horários em que o furto também, eles são mais incidentes. Então, nós estamos trabalhando com essas operações direcionadas, mas nós temos outra operação também, que é Praça Tranquila, é garantia para que o cidadão aproveite os espaços livres, de forma segura. Nós estamos monitorando hoje já todas as praças de Três Agosto e estamos desenvolvendo também um trabalho nesse sentido, para que o cidadão se sinta seguro, se sinta tranquilo e essa sensação de segurança do cidadão de Três Agosto, o cidadão pode ter certeza, que não é só sensação. Realmente, ele está seguro com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o aparato da segurança pública estatal aqui em Três Agosto. Hoje, vocês têm viaturas e efetivo o suficiente para garantir um trabalho mais eficaz, mais viaturas nas ruas. Como que está a estrutura do segundo batalhão hoje? Hoje, é suficiente. É suficiente. Mas como Três Lagoas, eu disse no início, Três Lagoas tem aumentado muito o seu volume de cidadãos e já tem investimentos programados para os próximos dois anos, o aumento de população na Três Lagoas será exponencial. Então, nas polícias, o policial se aposenta, há baixas, há transferências. Hoje precisaria mais? Hoje, nós estamos com um número suficiente. Obviamente que quanto mais, melhor. E nós conseguimos aplicar de uma forma melhor, mas hoje é suficiente. Tem previsão de mais, de aumentar esse efetivo? Sim, tem previsão. O comandante-geral da Polícia Militar, hoje nós temos aproximadamente 500 policiais esses formandos em Campo Grande e ele está trabalhando com o governador a possibilidade de convocação de mais policiais para o interior daí, inclusive para Três Lagoas. A gente recebe muitas reclamações de alguns bairros da cidade. As pessoas falam, olha, no meu bairro a situação está bastante crítica, realmente, o índice de criminalidade aumentou, muitos usuários de droga, muitos furtos, arrombamentos. Você já tem esse levantamento de qual é o bairro de Três Lagoas mais crítico para a polícia e para a segurança pública? Sim, já temos. A gente chama isso de mancha criminal. Nós já fizemos o levantamento e a apuração desses dados e estamos trabalhando esses dados. E não vou dizer aqui por uma questão lógica, estratégica, não vou dizer qual bairro é, mas é notório que a área central é um problema hoje. E nós estamos trabalhando na área central e também alguns outros bairros que têm esse índice anormal de incidência. Agora, com relação a essa questão de arrombamentos, ontem a gente até mostrou uma reportagem aqui, um grupo de comerciantes iniciou a instalação de câmaras de monitoramento nos seus estabelecimentos em parceria com o CONSEG, que é o Conselho de Segurança. E Três Lagoas também, a Prefeitura vai instalar mais 200 câmaras espalhadas em pontos estratégicos da cidade. O senhor acha que isso, esse sistema, a tecnologia, ela ajuda no combate à criminalidade? Será importante isso? Sim, a tecnologia ajuda muito. É o que eu digo, que a viatura na rua, a policial na rua é o sinal da presença do Estado. E que se houver uma normalidade ali, nós vamos corrigir essa normalidade. Mas quanto mais a gente tiver a cobertura em tempo real dos fatos, mais a gente vai conseguir direcionar o nosso policiamento. Então, câmeras, elas são eficientes tanto para a prevenção, quanto para a identificação de possíveis autores. Então, realmente, a tecnologia hoje, nós não podemos fugir disso. Nós temos que trabalhar essas ferramentas. Estamos trabalhando também em projetos, algumas ferramentas tecnológicas para melhorar a segurança de Três Lagoas, além das câmeras instaladas em Três Lagoas. A gente está falando bastante sobre essa questão da onda de furtos na cidade, enfim, de todo o trabalho voltado para isso. A senhora acha que se combater, por exemplo, a gente fala muito de furtos de fiação de cobre, os locais que estão comprando, porque se tem furto é porque tem gente comprando. Precisa ter uma operação, uma fiscalização melhor nesses pontos para identificar as pessoas que compram produtos, objetos furtados? Hoje, é o que eu disse, uma coisa leva à outra. Essa questão de condições iniciais determinantes, eu retirei isso, eu estou teorizando aqui a segurança pública. Eu retiro isso da onde? Da teoria do caos. O teoreus do caos diz que quando as condições iniciais são determinantes e elas são conhecidas, você consegue prever o futuro. Mas quando você retira alguma dessas questões que se combinam para aquele resultado, o futuro fica incerto. Então, nós sabemos hoje que há o furto, há o receptador e a vítima. A vítima, o furto e o receptador. Se a vítima tomar precauções para dificultar o furto, possivelmente os furtos serão dificultados. Se houver uma incidência grande da fiscalização na questão da receptação, e a Polícia Civil está fazendo isso, obviamente terá uma diminuição dos furtos. E se houver um policiamento forte, também haverá uma diminuição. Então, isso já está acontecendo em Três Lagoas. O tanto que Três Lagoas hoje é uma das cidades mais seguras do Estado e uma das mais seguras do Brasil. Com todos esses furtos, com todos esses arrombamentos. Exatamente. A gente, de todos esses furtos, mas Três Lagoas tem 132 mil habitantes. É uma cidade grande, é a terceira maior do Estado, e esse quantitativo ainda é um quantitativo pequeno, diante da imensidão que hoje já é Três Lagoas. Obviamente que não é o suficiente, não deve haver furtos, e nós vamos trabalhar fortemente nisso. Mas nós já estamos trabalhando forte, já existe um resultado concreto dos comandos anteriores, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Aparado de Segurança Pública em Três Lagoas. Isso também é inegável, que Três Lagoas, por ser uma cidade mais segura, nós temos resultado. A Polícia Militar hoje é a terceira polícia mais benquista do país, a Polícia Militar do nosso Estado. Então nós desempenhamos um bom trabalho aqui e os resultados estão aparentes. Obviamente que há umas distorções, nós temos que regir todas as distorções relacionadas à ordem pública. O senhor acha que uma guarda municipal ajudaria? Três Lagoas já poderia ter uma guarda municipal para auxiliar no trabalho das demais polícias? Eu acredito que toda ajuda é bem-vinda. É como eu disse, todas as instituições que trabalham para a segurança de Três Lagoas é bem-vinda. Agora, a questão de valer a pena ou não, eu acho que o prefeito que tem que fazer esse estudo, para ver qual é a condição, de onde ele vai tirar recursos para aplicar, se esse recurso vai fazer falta em outros setores. Então essa é uma questão estratégica. Mas obviamente qualquer ajuda no sentido de segurança é bem-vinda. Em relação ao trânsito, como que o senhor avalia o trânsito de Três Lagoas? Já deu para fazer um levantamento? E como que vocês pretendem atuar, enfim, o segundo batalhão, sob o seu comando no trânsito da cidade? Que é um trânsito que tem registrado muitos acidentes diariamente. Sim, nós também já identificamos quais são as vias de maior incidência desses acidentes, principalmente os acidentes com vítimas, que ainda, como eu disse, também é pouco, porque a engenharia de trânsito aqui é boa, a fiscalização também é boa e a conscientização é que nós estamos, por vezes, não digo pecando, mas é a medida menos forte, porque a combinação desses três transforma um trânsito mais seguro. E nós temos que trabalhar mais a questão da conscientização do usuário. Mas a engenharia é boa e a fiscalização também. Mas nós temos que direcionar melhor e estamos fazendo isso já com levantamentos de locais de incidência de acidentes. Nós estamos trabalhando, mas não para fazer blitz, mas para demonstrar que o Estado está presente ali e que existem regras a serem cumpridas. E as regras que não forem cumpridas, nós já deixamos desde já estabelecido aqui a condição de medidas administrativas relacionadas a isso. E nós vamos intensificar também algumas medidas relacionadas à fiscalização de vias urbanas. Bom, a gente mostrou agora em um pouco uma reportagem também, até com o delegado regional, falando sobre a questão dos homicídios em Três Lagoas. Inclusive, no ano passado, 17 homicídios registrados, seis deles ainda sem esclarecimento, de responsabilidade da Polícia Civil à investigação. Mas, conforme o delegado disse, muitos desses homicídios, desses crimes, estão ligados à questão do tráfico de drogas. Pessoas já do mundo do crime. E a gente sabe que a Polícia Militar tem um papel muito importante para se combater o tráfico, que muitas vezes leva para a questão dos homicídios. Como que será o trabalho do senhor nessa questão do combate ao tráfico de drogas em Três Lagoas? Sim. Como eu disse, eu teorizo a segurança pública e tudo que nós fazemos, fazemos baseado em estudo. Hoje nós já temos o levantamento dos principais locais onde há esse problema, onde esse problema está aumentando. Como eu disse, Três Lagoas ainda é uma cidade segura e tranquila, mas nós sabemos também que o tráfico de drogas ele traz a violência consigo. Onde há tráfico de drogas, alto há violência. Por quê? Por motivos óbvios. Se há uma grande quantidade de drogas distribuídas, há uma organização ali, uma organização criminosa. E quando essas organizações, elas começam a se enfrentar no ambiente urbano, elas começam a atacar um ao outro e obviamente há homicídios nessa decorrência aí dessa disputa. Mas, e há também os homicídios aqueles interpessoais, por motivos pessoais, que não tem envolvimento com a violência. Esses crimes são mais difíceis de serem prevenidos. Mas aqui, esses crimes relacionados ao tráfico de drogas, nós já estamos trabalhando isso fortemente. Vamos começar daqui a um tempo a fazer algumas ações nesse sentido e vocês terão notícias disso. Maravilha, comandante. Eu quero agradecer pela tua presença. Muito obrigado por trazer esses esclarecimentos. Isso é muito bom. Eu quero deixar o espaço do Grupo AICN sempre aberto para o 2º Batalhão da Polícia Militar, porque a gente sabe da importância da polícia estar sempre comunicando com a sociedade, enfim, informando. Isso traz também uma sensação de segurança para as pessoas saberem que a polícia está presente. Então, muito obrigada e fique à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço. A imprensa é muito importante. É muito importante para dar efetividade nas nossas atividades, porque nós trabalhamos diuturnamente na defesa social, mas por vezes isso alguns cidadãos só ficam sabendo por meio da imprensa. Várias informações que o cidadão tem é por meio da imprensa. E nós queremos aqui estar aqui frequentemente levando ao cidadão uma satisfação do que nós estamos fazendo, porque o nosso dever tem que ser exposto. E o melhor meio da gente expor é aqui. e também para aqueles indivíduos que são criminosos habituais saberem que nós estamos trabalhando forte e com certeza nós chegaremos a ter esses indivíduos quando eles cometerem crime. Muito bom. Muito obrigada e seja muito bem-vinda a Três Lagoas. Bom trabalho, viu? Obrigado. Que os índices de criminalidade possam reduzir sobre o seu comando. Com certeza. Obrigado. Obrigado.